Dá camisa 10 pra ele, caralho! É o NG original. É o NG original. Bom de carro, bom de moto e também bom de cama. Bom de carro, bom de moto e também bom de cama. Teu coração me odeia, mas tua chota me ama. É o NG original. Teu coração me odeia, mas tua chota me ama. Teu coração me odeia, mas tua chota me ama. MC, delas é o GG, delas o mano, delas não se a não se apega não Os Criar, delas é o piloto, delas TH, delas não se a não se apega não Teu coração, meu D, mas tua chota me ama Teu coração, meu D, mas tua chota me ama Bom de carro, bom de moto e também bom de cama Bom de carro, bom de moto e também bom de cama Ela quer brotar no meu barraco Conhecer o Vapo Vapo Ela quer brotar no meu barraco Conhecer o Vapo Vapo De bandido cachorro malvado De bandido cachorro malvado Ela quer brotar no meu barraco Conhecer o Vapo Vapo Ela quer brotar no meu barraco Conhecer o Vapo 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 vapo, vapo vapo, vapo 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 quer brotar no meu barraco Conhecer o vapo vapo Quer brotar no meu barraco Conhecer o vapo vapo De bandido cachorro malvado De bandido cachorro malvado Pra nos tragar a amizade Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem, pra nos estragar a amizade Vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem As copinhas de cerveja já tá muito loucas falando que é meu amor de verdade Vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem